Olá, muito bom dia pra você, 7 horas 32 minutos, está no ar mais um Acontece Regional e a gente vai junto até as 8 horas da manhã com muita informação. Hoje é 10 de setembro de 2012 e é claro, te convido pra você participar aqui do Acontece Regional através do Facebook, facebook.com.br TV Band Vale. A gente começa com informações do nosso colega Tony Blade, que está lá em São José dos Campos, que daqui a pouquinho estará no Vale Urgente. Tony, durante todo o feriado prolongado, o que a gente viu foi congestionamentos quilométricos, que aí testaram a paciência do motorista, né? Bom dia. Bom dia, Lilia. É verdade. E na sexta-feira, na saída do feriado prolongado, tempo bom, boa visibilidade, parece que todo mundo resolveu ir para as praias do litoral norte. O resultado, 60 quilômetros de congestionamento. E olha, para aquelas pessoas que esperavam voltar alternadamente e não ter complicações, a coisa não ficou bem assim não, viu? A Polícia Rodoviária Estadual esperava que passasse pela Rodovia dos Tamoios em torno de 70 mil veículos, já pela Rodovia Oswaldo Cruz em torno de 30 e pela Floriano Rodrigues Pinheiro em torno de 31 mil veículos. Para se ter uma ideia, o retorno ontem foi bastante complicado. Teve pessoas que ficou parado na pista, durou cerca de 4 horas para chegar em São José dos Campos, saindo de Caraguatatuba e chegar em São José dos Campos. E com esse calor terrível, teve pessoas que sofreram e bastante parados no congestionamento, Liliana. Agora o problema também é que todo mundo resolveu ir para o litoral norte, porque não chove tempo aberto garantido durante todo o feriado, mas não chove aí é outra preocupação, né? A umidade relativa do ar bem baixa, principalmente nas cidades lá do Vale Histórico, né, Tony? É verdade, principalmente Aparecida, Roseira, todas as cidades aí da região do Vale do Paraíba, a umidade relativa do ar chegou a 14%. Então é um clima de deserto, né, bastante seco, as pessoas realmente sofreram e bastante. O que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde seria a umidade de 60%, que é bastante difícil conseguir, né, essa umidade, principalmente no período da tarde, nessa época. A chuva, na verdade, ameaça, mas não vem, e aí fica bastante complicado. Para aqueles que gostam de fazer exercícios, principalmente no período da tarde, ao ar livre, os médicos recomendam que não façam. Suspenda os exercícios por conta da umidade relativa do ar estar com 14%. Com esse clima de deserto, pode realmente prejudicar a sua saúde. Se tiver que fazer exercício ao ar livre, faça até às 10 horas da manhã para não prejudicar a sua saúde. E a gente vai acompanhando e torcendo aqui para chover, Lilia. Uma boa semana. Obrigada, Tônia. Você também. O Tônia que volta no Vale Urgente mais tarde, uma e meia, por conta do horário eleitoral gratuito. Ele falou agora há pouco, né, do movimento no retorno do feriadão. Quem utilizou as rodovias da região teve que ter muita paciência. O congestionamento já começava na saída de Caraguatatuba. E para ter uma boa viagem, só mesmo com muita paciência e bom humor. A estimativa da Polícia Rodoviária Estadual era de que a rodovia dos Tamoios receberia cerca de 71 mil veículos neste domingo. Durante a tarde e a noite, foram vários pontos de lentidão. Tanto que este carro não aguentou e o motorista teve que terminar a viagem em cima do guincho. Só quebrou na serra, só. Final de semana foi beleza. Tem que reclamar, não. Tá bom demais. Mesmo tendo que levar o carro assim? Mesmo no guincho, tem problema. Não arruma e o outro final de semana tá aqui de novo. Já esta outra turista precisou avisar em casa que a viagem ia demorar. Tá muito complicado voltar embora, viu? Eu vou avisando minha família que vai demorar muito e minha mãe é preocupada demais. Alguns motoristas tiveram que enfrentar até seis horas de viagem para percorrer a Tamoios. Outras rodovias da região também registraram tráfego intenso na volta do feriado, como a Oswaldo Cruz e a Dutra. Já na Carvalho Pinto não houve congestionamento e a volta foi mais tranquila para o motorista. Um acidente ocorreu por volta das cinco horas da tarde do domingo na Tamoios e deixou duas pessoas com ferimentos leves e outras duas com ferimentos graves. Isso acabou causando trinta quilômetros de lentidão e o motorista então levou mais de três horas para chegar em casa. Agora a gente vai saber informações ao vivo das principais estradas que cortam a nossa região. A rodovia Presidente Dutra, de onde você tem imagens, trecho de São José dos Campos. A gente só tem informações de lentidão mesmo para o motorista que estiver lá chegando em Guarulhos, sentido capital paulista, pelo excesso de veículos. O trecho do Vale, depois de tantos dias de congestionamento, felizmente a notícia é boa, situação bastante tranquila. O motorista que vai para São Paulo, início de semana, tem rodízio paulistano. Não podem circular pelo centro expandido da capital, veículos com placas finais 1 e 2. Eu lembro que nas estradas estaduais a gente tem obras na Tamoios. Hoje está prevista a partir do meio-dia a interdição total em dois trechos da rodovia dos Tamoios. E a liberação vai acontecer no mesmo dia, a partir das duas da tarde, na Floriano Rodrigues Pinheiro também. Há informações de obras a partir das oito horas da manhã. Esse daí é o retão de jacaré, situação também bastante tranquila e, felizmente, visibilidade boa para um motorista. Hoje tem radares móveis em São José dos Campos. Vamos conferir os locais. Há equipamento nas avenidas Gisele Martins e Salinas, zona sul. E na avenida Possidone José de Freitas, zona oeste. Além da avenida Alto do Rio Doce, região norte. Uma senhora de 73 anos foi agredida pelo filho de 36 na noite de ontem, no bairro São Dimas, em Guaratinguetá. A polícia disse que, em depoimento, a mãe afirmou que o filho é usuário de drogas. Após a agressão, ele ainda destruiu toda a casa. A polícia foi acionada e o homem foi detido em flagrante. O agressor já tinha passagem pela polícia. Ele foi preso e encaminhado à cadeia de Guaratinguetá. A mulher, de 73 anos, passa bem. São 7 horas e 38 minutos. A gente vai por um rápido intervalo, mas não sai daí não, que a gente volta com a previsão do tempo e mais notícias da região. Bom dia pra você. Música